Eu vou ganhar. Levote aí, levote aí. Eu achei que você ficou bonito. Obrigada. Fala, negas. Tudo bem? Com vocês? Eu sou a Valéria. Eu sou o Gael e vou vencer. Eu sou a Lívia. Vou vencer a filha da Euronquina. E eu sou a Alice e vou vencer. Esse é o desafio do desenho, megas. É isso aí. O desenho feito em um minuto, dez minutos e uma hora. E aqui, na caneca dos vilões, vamos dizer que a gente vai sortear o primeiro desenho que vai ser de um minuto. Um minuto é muito pouco para fazer um desenho. E a gente vai ser um lugar, vai saber qual é. O maré que seja um fácil. Um fácil, qual será o personagem, qual é o desenho que a gente vai ter que desenhar. E eu vou fazer de tudo, hein, para vencer. Eu não sou muito boa do desenho. Eu também não. Eu sou mais ou menos. Eu sou muito, eu sou muito boa. Então, vamos lá sortear. E vamos para o primeiro desafio, né? E o personagem que a gente tirar aqui, agora. Eu já tirei. A gente vai ter que fazer em um minuto, hein? Vocês estão preparados? Para que seja fácil. O azul babão, megas. É esse personagem que a gente vai ter que desenhar. A gente vai desenhar o blue. Em um minuto. Um minuto? Então? Em um minuto, então. Vai começar agora. Três, dois... Valendo, valendo. Ai, deixa eu ver. Vamos para o personagem. Vai, cadê a mão azul, azul, azul. Tem um minuto. Tem que ser rapidinho. Ai, eu vou dar o meu máximo. Deixa eu ver. Ele é um boneco, né, Luke? Ele é um boneco. Babão. Tem uma coroa na cabeça. Eu acho que é isso aqui que eu vou fazer. Ai, não, está fácil. Espera aí. Deixa eu me concentrar. Já sei. Então, pessoal, falta dez segundos. Então, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou. Acabou o tempo. Virem os desenhos, virem os desenhos. Agora eu vou mostrar o primeiro da Valéria. Esse foi feito em um minuto. Olha o que parece. Parece aqueles biscoitinhos de Natal. E o do Gael? Agora o do Gael. Parece uma banana. Olha o do Gael. Ah, tu conseguiu até pintar em um minuto. Puxa, gostei, hein, Gael? Vamos ver o da Elvívia. Tcharam. Cadê o desenho? Cadê? Está aqui, ó. Olha ali. Faltou a baba, hein? É, faltou a babinha. Então, vamos ver o da Alice. Olha só, a Alice fez a babinha ali, ó. Fiz a coroa. Mas não conseguiu pintar também. E olha, Megas, deixa nos comentários. Eu fui amada porque conseguiu pintar. É, na verdade, o Gael conseguiu completar o desenho em um minuto. Então, vocês deixem nos comentários o que vocês acharam. Qual vocês mais gostaram. Vão deixando muito like e comentem. Muito, muito, muito. O meu voto dos quatro. Mostra os quatro aí agora. Então, o meu voto dos quatro vai para... Para o Gael. Que ele conseguiu pintar em um minuto. É, está certo. É verdade. Tá. E agora? Agora vamos para o próximo desafio. Para a segunda etapa de 10 minutos. Então, a caneca dos filões, o próximo personagem, a gente vai escolher agora de 10 minutos. Bora! Então, Megas, agora a gente vai escolher o segundo personagem que a gente vai ter que desenhar em 10 minutos. Aqui, na caneca dos filões. É, dá tempo para caprichar, hein, galera. É, dá para fazer sombra. Não quero ver os tambores. Puxa, ainda bem que é 10 minutos, porque ele tem bastante detalhes. Olha só, pezinho. Olha só esse oriço dele aqui. Não vai ser fácil, mas a gente vai caprichar, Megas, para vocês. Bora, então. Vamos começar agora o desafio. Em 3, 2, 1. Valendo, valendo. 10 minutos. Deixa eu olhar. Olha bem para ele, gurias. Gaelzinho, tu sabe, né? Eu sei. Vai lá. Olha, quer ver. Quer ver. Quer ver, quer ver, quer ver. Então, como é que está ficando os desenhos? O meu está ficando assim. Olha só. Olha o meu. Isso está pegando forma, ó. O meu está ficando assim. Olha o do Gael. E o do Gael está atrasado aí. É, Gael. E o da Valéria. Olha ali. Olha ali. Olha, olha, olha. Já está calorindo ali, ó. Já passou 5 minutos. Vocês têm 5 minutos para terminar agora. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá, galera. Falta 5 segundos. Calma, calma, calma. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou, acabou. Terminei. Larga os lápis, canetinha, vira os desenhos. Agora começa pela Alice ali, Luke. Vamos começar pela Alice. Olha aqui. Olha só. Olha só, Lívia. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, que bonito. Até que está bonito. Vamos ver. Quero ir lá. Próximo. Olha, mas ele parece que está com franjinha. Lívia. Não está com franjinha. Mas está bonito, está bonito, Lívia. E o Gael? Deixa eu ver, Gael. Puxa. Olha, está legal também. Está bonito esse teu Sonic, hein? E o da Valéria. E agora o da Tia Valéria. Tcharam. Olha, tem que ficar legal. Parece o Sonic dos desenhos antigos. É. O meu parece. Cada um tem uma imaginação e eu acho que ficou muito bom, Megas. Então vocês deixem nos comentários, por favor, qual dos quadros está mais bonito. O que vocês gostaram de mais. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Levantem, levantem. Eu achei que o seu ficou bonito. Obrigada. E o meu? O meu voto para essa etapa vai para a Valéria. E o meu? A Valéria ficou, ó. Ficou. Ficou 3D ali, ó. O desenho. Ah. A pintura. Eu gostei. Eu gostei. Ai, obrigada. Eu gostei. E vocês também deixem nos comentários, Megas. O que vocês acharam? Eu tô parecido com 3D. Tá. Então agora vamos para a terceira etapa, que é o próximo desenho. O terceiro personagem. Uma hora para desenhar ele. Uma hora? Uma hora? Então eu vou pegar aqui. Vamos lá. Bora. Agora é o terceiro e último desenho. O último personagem que a gente vai sortear aqui na caneca dos vilões, hein, Megas? Qual vai ser? E quanto tempo, Luque? Para esse desenho vocês têm uma hora para desenhar. Então tem que sair bem bonito, né? Bem bonito? Meninas, hein? Caprichem, Gael. O Bob e a Esponja. O Bob e a Esponja. E tem que fazer detalhe para trás. O fundo. Ah, ele vai do telhazinho. A mamãe. Ô, meu amigo Bob e a Esponja. Meu amigo Bob e a Esponja. Agora eu vou fazer... Tem que fazer todo o personagem, Luque. Exatamente. Tem que fazer até o fundo. Bora. Então, agora a gente vai dar início ao terceiro e último desenho do Bob e a Esponja. Uma hora, hein? Uma hora. Então, no três. Três, dois, três, dois, valendo. Valendo. Ai, estou nervosa. Deixa aqui, vou deixar aqui. Ele é amarelinho, marroco. Então, já se passou meia hora, hein? Já? Já, Gokri. E como é que está ficando o desenho com vocês? O meu está ficando assim, ó. Olha só. O meu está ficando assim. O da Lívia, olha ali. E o do Gael, como é que está ficando? Está ficando assim. Olha ali. Então, tá. Lembrando que você só tem meia hora agora para terminar. Só? Então, vamos rápido. Tá, vamos embora. Então, tá, pessoal. Está terminando o tempo. Eu estou finalizando. Já finalizei. Eu já fiz. Eu já fiz. Então, tá. Três, dois, um. Acabou. Todo mundo vira os desenhos. É sozinho. Como é que ficou esse último desenho? Vamos começar pela Valéria de novo. Oi. Olha como é que ficou o meu Bob Esponja. Aqui é o fundo do mar. Com algumas algas. Algumas coisinhas que eu imaginei na minha cabecinha. Então, mas e essa baita cabeça com o rosto bem do meio, né? Detalhes, né, gente? Eu não sei. Eu dei o meu máximo. Então, os megas que vão saber aí. Que vão decidir. Vão botar nos comentários. Vamos lá. Mostra do Gael. Olha o Bob Esponja. Ai, que lindo. Parabéns. Tem só o abacaxi do lado ali. Poxa. Vamos lá, então. O da Lívia. Já perdi. Ai, que lindo. Olha, ele está bem amarelo, né? Está lindo mesmo. Adorei. É de limão. Ele está pintado de verde. Não, né, Ciro? Está lindo, Lívia. Adorei. E agora a Alice. Ele ficou fluorescente. Agora a da Alice. Olha só o da Alice. Olha, que lindo também. Puxa. Tem umas flores ali em cima. Ela desenhou em toda a folha. É tipo uma florzinha. Eu acho que é alga. São algas. É, até que ficou todos bonitos. Também vocês tiveram uma hora para fazer ele. É, está bem difícil de escolher, hein, Megas? Vocês podem deixar nos comentários o que vocês acharam. O desenho da Alice, da Lívia, do Gael e o meu, né? Então, o meu voto, dessa vez os quatro ficaram no mesmo nível, assim, de bonito. Então, mas dessa vez vai para a Alice. A Alice ficou cheio de detalhezinhos, ó. Ela fez até os planos que estão ali. Ah, mas valeu, valeu. Mas todos ficaram bonitos. Valeu. O que importa foi o desafio. Foi muito legal. Eu acho que foi muito divertido. Foi bem legal esse desafio. Então, Meguinhas, já deixem muito, muito, muito like. Se inscrevam no canal. E compartilhem com todos os seus amigos e todas as amigas. Mega loucos. Ativar.